Música 11 horas 17 minutos ao vivo dos estúdios da TV em Tempo Com breve atraso, mas agradecendo sua audiência e paciência Já estamos aqui prontos para mais uma edição do Agora o programa da sua comunidade Bom dia você de casa e bom dia você que está aqui do meu lado, Marcia Lachimar Tudo bem? Bom dia Mara Augusto Firme forte é para ativar esse anel, o super anel da Força Azul Força Azul hoje, Força Azul hoje aqui, vai ser tudo certo, tudo bem Força Azul para você que está aí do outro lado, ok, já deu Vamos lá falar do nosso Agora impresso de hoje, muita calma nessa hora Só demorou demais fazer escova e demorou aqui Que maravilha, hein Esse é o nosso Agora de hoje, tem algum beijo? Porque não está aparecendo? Meu Deus Está aparecendo? Tem beijo hoje não? Não Não vai ter beijo, não vai ter nada Quarta-feira, esta edição é de número 1298, nosso Agora impresso está aqui em minhas mãos Que sempre em mais de mil pontos de vendas distribuídos aí em toda a cidade Por 50 centavos apenas e só o que interessa Destaca a denúncia de comunidade na primeira página hoje do nosso Agora Buraqueira na Zona Norte atapada por moradores Aquela velha questão dos moradores terem que resolver os problemas de infraestrutura, né E a gente sempre aqui reclamando porque o morador não tem que fazer isso Porque a gente já paga imposto que tem que fazer em seu poder público Essa é a denúncia de capa do nosso Agora impresso 50 centavos apenas para você ficar muito bem informado todos os dias aí pertinho da sua casa Amaral Você deu uma ótima ideia, Marcelo Asmar Quando o morador, aliás, alô, amigos vereadores que estão aí na Câmara Municipal de Manaus Isso é uma lei interessante Quando o morador, por conta própria, resolver os problemas de calçada, de rua, de pavimentação Está bom de criar aquela lei para que ele, ao apresentar os resultados junto à prefeitura Possa ter a isenção do IPTU, está vendo? É desse jeito que a gente cria soluções inteligentes para resolver os problemas da cidade É, meu amigo, está de brincadeira, esse é o Agora, o programa da sua comunidade Ainda hoje tem destaque de polícia, tem a sua participação direta Ligue e participe 3307-3951 e 3307-3952 Nós já estamos no ar Ainda hoje tem destaque de polícia, tem a sua participação direta Ainda hoje tem destaque de polícia, tem a sua participação direta Obrigado.